E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, galera! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu vou gravar um vídeo aqui, mano, de uma coisa que tá acontecendo pela primeira vez, uma coisa que nunca aconteceu aqui no canal, que é a minha namorada dormir aqui em casa. Mano, cês acompanham aqui, cês acompanham no meu Instagram, cês tá ligado que eu tô namorando já tem mais de um mês. E gente, até agora a Andressa não dormiu aqui em casa, tá ligado? Tipo assim, a gente é bem comportadinho assim, sabe? E ela ainda não dormiu aqui. E hoje eu vou encontrar com ela, a gente vai fazer algumas coisas aqui e eu vou mostrando pra vocês ao longo do vídeo, beleza? Ó, já me ajuda aí deixando um like nesse vídeo aqui e se inscrevendo no canal também. Eu preciso muito da ajuda de vocês aí, então deixa o like nesse vídeo, sério, mano, dá uma voadora no like, sério. E se cê tiver uma pedra na mão, joga no like também, porque tá feia a situação, mano, o bagulho tá louco. Tô me enganando o like aqui, quem diria, hein, ladrão? Ó, o negócio é o seguinte, a Andressa tá chegando aqui, né, e a gente vai sair. E eu vou gravando aí pra vocês, cês vão ver como que vai ser. Espero que seja uma noite muito especial, uma noite muito legal, que ela se divirta, que eu me divirta. Afinal, é a primeira vez que ela vai dormir aqui em casa junto comigo. Então, mano, é uma noite muito especial, muito especial mesmo. Bom, sem mais enrolação, o que é que você acha disso? Você vai dividir a cama? Hã? Você divide? Divide a cama, né? Não, cê tem que dividir, cachorro. Cê tem que deixar um espacinho pra Andressa também. Nem, não, tá. O Jack, galera, quando ele olha assim pra mim, parece que ele tá falando, ó. E o que ele tá falando é que ele quer comer. Vamos comer? Cê quer comida? Hã? Quer comer? Você quer comer? O Jack, ele anda meio transtornado, galera, com esse brinquedinho, ó. Esse leãozinho aqui, ó, bem bonitinho. Dá o leãozinho, papai! Me dá o leãozinho! Tá vendo? O que que a Andressa vai pensar da gente, né? Ela vai dormir aqui em casa e ela vai ver que eu tenho esse tipo de maturidade brincando com o cachorro. Eu acho que ela vai picar o pé no meu rabo desse jeito, hein? Quem que brinca com um leãozinho com o cachorro essas horas enquanto, né? Ô, Jack. Pô, Jack. Cê vai gostar dela aqui, Jack? Hã? Ela vai descobrir já, já. Beleza? Bom, ela já tá chegando. Vamos encontrar com ela e vamos sair daqui de casa. Gente, olha quem chegou aqui. Oi, gente. Que saudade que eu tava de você, sabia? Tá com saudade. Ó, tô falando pra galera aqui hoje que vai ser a primeira vez que você vai dormir aqui em casa. Sim, vai ser a primeira vez. Gente, cês vão vê-la dormir aqui em casa pela primeira vez, mas o que que eles não vão ver nesse vídeo? Eu acordando bagaçada. Que mais? Descabelada. O nosso beijo no YouTube. Que eles tantos almejam esse beijo, Andressa. Ó, 100 mil likes, né? E dá um beijo aqui nesse vídeo aqui. Nesse não, em outro, né, Andressa? Não, é verdade. Então tá, ó, hoje como vai ser a primeira vez que você vai dormir aqui em casa, vamos dar uma volta, vamos fazer um negócio legal assim, sabe? Vamos comer. Eu tô pensando aqui em um restaurante assim, comer um negócio bem legal, sabe? O que você acha? Ah, eu acho maravilhoso comer ainda. Um rangão assim, daquele pancada. Pancada. O que você tá pensando em comer? Ah, um rangão pancada. Pancada. O que você tá pensando? Qual que é o seu prato preferido? Eu acho, eu chuto que é comida japonesa. Acertou, comida japonesa. É comida japonesa, né? Mas a gente pode trocar e comer outra coisa, porque vira e mexe a gente já comeu também. A gente já foi semana passada, né, com a Alanis e com o Anderson, né? Sim, dá pra comer outra coisa. E nós comeu, hein? Comemos muito demais. Aquele dia. Mas eu acho que eu fui a que mais comi. O Mike não come tanto assim, galera. Eu comei mais. Como sim? Eu não achei. Será? Uhum. É que você que come demais mesmo. Isso, acho que é porque eu como muito e eu acho que as outras pessoas comem pouco. Mas não, é porque eu como demais. Ó, então vamos nessa. Vamos sair aqui agora, gente. A gente vai jantar, tá ligado? E vamos dar uma volta, né, na cidade. Vamos dar um acelero aqui. Eu vou com um audizão, né? E a Andressa vai passar o medinho do meu lado hoje. Sim, como sempre, né, Mike? Não, mas hoje eu vou mais tranquilo. Só quero ver. Eu acho, né? Eu acho. Quero ver. Bom, vamos sair daqui. Caranga, tá aqui. Tá bem escuro, mano. Vou deixar nessa camerazinha aqui que fica melhor pra filmar, né? Olha aí. Ai, 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 ai. Vamos dar uma ligadinha? Vamos dar aquela ligada. Nessa hora o vizinho pira. Nossa, mas Andressa, o vizinho é doido na hora que eu ligo o carro. Tá bravo, né? Mas aí, mas o meu vizinho dessa casa aqui é um amor, sabia? Ele é de boa, né? Porque eu já tive, antes de eu te conhecer, eu morei em dois, três lugares que os vizinhos me perseguiam muito, sabe? Então, essa casa aqui é uma benção, viu? Você tinha que ver. Teve um vizinho, Andressa, que fez até macumba na frente de casa já. Sério? É bem no meu portão. Gente, que absurdo. É absurdo. Você vai macumba na frente da casa da pessoa? Não, pelo amor de Deus, aí não dá, né? Você vê o nível. Gente, não, é demais. Tá terrível. Ó, vamos nessa, rapaziada. Pegamos aqui. Por isso que o vizinho me odeia. Mano, quero ver se vai ter movimento na cidade, porque de repente, até pode nem passar na frente de algum lugar. Sabe o que é o handam-dandam? Não. Não? o randandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandand Foi ontem, né? Ontem à noite mesmo Passou um rapaz de moto, ficou fazendo esse rando Não, ele não passou, ele parou Na frente da casa dela e ficou, mano Não façam isso, galera Às vezes tem um bebê lá, alguma coisa assim, querendo dormir E pode atrapalhar, né? Bom, vamos sair aqui, mano Vamos nessa Gente, chegamos aqui No restaurante Eu nem filmei a parte da emoção, né? Do carro, né? Sim Agora a moça vai atender nós aqui, vamos pedir um rangão Oi, moça, tudo bom? Tudo bem, e vocês? Uau, demais Caraca, mano, até de coisa Meu Deus, vou ficar perdido Três cardápios Três cardápios, o louco Gente, vocês não tem noção Tem muita opção aqui pra comer E agora a gente vai ficar na dúvida do que pedir Tem bastante coisa pra ficar olhando, vamos ver, né? Olha, isso aqui, eu gosto Ravioli, é gostoso Tem aqui as Carne também Tem salada Sobremesa, eu gosto, hein? Churros de doce de leite Mini churros Mini churros Mini churros, que delícia de sobremesa Eu já quero Bom, vou fazer o seguinte aqui A gente vai decidir O que a gente vai comer Na hora que a gente terminar de decidir Eu falo pra vocês, tá? Gente, chegou o nosso suco aqui Chegou o primeiro que é a comida Olha o suco Adivinha só o sabor desse suco Do que que é? É uva com... Não quer mesmo? Amora Uva com amora Coloca um pouquinho no copo ali Experimenta um pouquinho Não dá pra ver Vamos ver se é gostoso Deixa eu achar um pouquinho Porque aqui é uma coisa tudo turbada Experimenta um pouquinho A Andressa, galera Ela só toma depois que ela comer E ela ainda marca no relógio ainda Tem que esperar meia hora, tá ligado? Mas um golinho Um golinho não vai encher não, né Andressa? Só pra experimentar É bom? Ah, é uma delícia Será? Não é tão doce Sei lá, parece que ele é meio cítrico Deixa eu ver Será que é bom? Eu acho que é bom Ah, eu curti Não é tão doce Acho que é por isso que eu curti O que que você achou? Diferente, hein? Você achou que não tá muito doce, né? Não, não é doce Não é doce Lembra aquele suco de uva que vem naquela garrafa? Aquele suco bem concentrado Sabe aquele suco integral de uva? Aquele bem concentrado, né? Isso, aquele suco bem concentrado Quer que minha mãe pegue e misture com água pra render mais o suco ainda Isso, exatamente Só que é gostoso que daí não tira o sabor da fruta Porque se coloca muito açúcar, fica muito doce Eu curti Ah, eu curti Eu quero que chegue a comida O Mike, galera, não tá aguentando aqui Ele tá com muita fome Eu quero a comida Ele não para de reclamar, sério Não, mas a comida eu acho que vai chegar rápido Eu tô torcendo aqui pra chegar rápido Ele está aqui na oração Porque ele tá com... Eu estou com fome Mas hoje eu acredito que ele está com mais que eu Vou tomar tudo esse suco O que eu espero meia hora, ele não espera nada Então, mas eu não vou tomar muito não Porque senão vai me encher Exatamente, depois a gente não vai conseguir comer Vamos esperar um pouquinho, né? Ó, vou tomar só um golinho aqui Vamos esperar, mano, bem gostoso Uva com amora Esse tipo de suco eu nunca vi antes Bem gostoso Olha isso daqui Olha isso daqui Olha o prato dela Até o seu prato de gordinha é fit? Sim É louco Rapaziada, ó Como que é o nome do seu prato? Eu não lembro Seu é um nome muito complicado Tipo, não é difícil, eu não lembro O seu é penne com tiras de filé mignon E os negocera lá É que é mais chique, ele sente Não, porque eu lembro o que você pediu Aqui mandioca frita E o meu? O meu eu não lembro Deve ser macarrão com vários feijos, né? Nossa, eu não lembro o meu Deixa eu ver aqui, vamos ver Vamos ver isso aqui, rapaziada Ai Muito queijo Meu macarrão, ó Só que a massa é meio verde mesmo, eu acho Nossa, que diferente Vamos começar a comer aqui então, rapaziada Hora de comer É uma hora sagrada Então eu não vou comer enquanto eu tô gravando aqui Só queria mostrar aqui pra vocês Tirar a barriga da miséria Com certeza na hora que vai terminar isso aqui Vai estar meio mole assim Então, bora acabar com isso aqui Ai, 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 ai Rapaziada, na hora que não entrar no R8 acelerar, hein Andressa? Meu Deus do céu A comida vai vir aqui no cérebro, rapaziada Mano, comemos tudo Tava muito bom, cê é louco Agora tô aqui, ó Tomando um suquinho Quero dar um rolê de carro na cidade Dar uma olhada no movimento Não vou poder acelerar muito, eu acho Porque como ela está de estômago cheio, mano Queria chacoalhar tudo no estômago, sabe? E depois Vamos embora, né? Que, uixi É a primeira vez que ela vai dormir em casa Primeira vez, hein? Primeira vez Eu tô arrumando aqui porque ele bugou Sofia, a mão dentro do prato sem querer aqui, ó Como é? Tá postando no Insta? Bugou tudo, foi um monte Sério? Ei, ei Sério, era uma diferença, viu? Eu abusei tudo a mão aqui, mano Cê é louco, mano Bom, chega de comer Deu, por mim já deu Ai, ai Chegamos aqui Mano do céu Andressa, desceu rolando a rua Desci porque eu comeu Aham Comeu mais que eu passei de novo Comeu mesmo, hein Comi Nossa senhora O meu veio muito mais coisa Cê é louco Ai, rapaziada Mas agora você acalma esses nervos aí, ó Vou passar na porta da balada ali Vamos ver se tá tendo abaladinha Com certeza Deve estar tendo alguma coisa Que se tiver tendo Ela vai passar causando Só quero ver Passa causando, rapaziada Deixa eu ligar o flashzão aqui Ó, aqui vamos, né? Ó, vou ligar o esportezinho Né? Aquele pique Colocando aqui no manual Nossa, esqueci de colocar o cinto, Andressa Tá pitando tudo Não vai parar Tá pitando bacana Ah, parou? Não! Não parou nada Será que a porta da balada vai estar tendo alguma coisa, rapaziada? Não Vamos ver Ai, ai, ai Rapaziada, vamos ver o que tá tendo ali Você tem que aprender a tocar também Pra você dar umas esticadas comigo do seu lado Um dia que eu diria que você quase morreu de medo Então, mas deve ter que fazer mais uns treinos, né? Fazer mais uns treinos aí, quem sabe Dá pra dar umas esticadas É É, rapaziada Joguei do lado aqui, esquece, hein? Acho que aqui tá Fechou a balada Ah, achando que tava um fluxo aqui, ó Aqui já fechou Tá fechado, mano Acho que a marinha vai tá fechada Ai, não, hein, rapaziada Ai, não, hein? Ó, vamos fazer o seguinte Já comemos Eu tô cheio Andressa tá cheia Vamos pra casa Vamos pra casa E ó, Andressa, você vai assistir comigo A última episódio que tem da nova temporada Lila Casa de Papel Ah, então tá bom Beleza? Beleza, então Então vamos Vamos pra casa, rapaziada E o cinto tá pitando ainda Cê é louco Andressa O que você achou de hoje? Foi legal? Foi bem divertido Tá cheia? Estou Deu sono? Deu sono, né? Deu sono, aham Ó, gente Não, um episódiozinho você aguenta, sim É cinquenta minutinhos, Andressa É cinquenta minutinhos E o pau tá quebrando Cê vai gostar Cê vai gostar Bom, rapaziada Vamos fazer o seguinte Agora a gente vai assistir O quinto episódio Da quinta temporada De La Casa de Papel E depois, mano Vamos dormir Primeira vez que ela dorme aqui em casa Que emoção Bom, vamos fazer o seguinte Vou encerrar esse vídeo por aqui Muito obrigado Todo mundo E até a próxima É nóis Valeu Fui Tchau 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 Tchau